E aí família, estamos aqui, olha só, com quem? Cara do céu, ele tá muito, ó, olha isso daqui galera, cara do céu, mano, o Miles galera, eu não consigo ativar outro poder dele aqui, eu acho que é só contra algumas pessoas, o Miles galera, ó, avi, dá pra ver até o coração dele ali gente, Ele tá muito forte, e estamos aqui gente, com traje, eu acho que eu posso, mano, esse traje tá muito lindo, olha isso gente, na mão dele gente, o efeito que faz, olha isso na mão dele, cara, lindo demais, eu vou chamar aqui o Homem-Aranha, Homem-Aranha de Ferro, né, Homem-Aranha de Ferro, ó, uh, muito forte galera, absurdo, e bom, vamos lá, deixa o like pessoal, Eu tô fazendo de tudo aqui no Spider-Man, cara, sério, ó, vamos já pegar aquele crime que tá ali, rolando ali na frente, eu não consegui, é, eliminar todos, é, aqueles, aquelas, fazer todas aquelas missões do Sandman, do Homem-Aranha, eu pensei que eu tinha feito todas, mas na verdade eu não fiz, olha como que eu vou chegar, Olha como que eu vou chegar, olha como que eu vou chegar, cadê, cadê os bandidinhos aqui, ó, Nossa, cara, eu tô com os poderes, Nossa, mano, eu tô lutando muito gente, ó, eu desbloquei, Cara do céu, eu desbloquei tudo galera, que vocês possam imaginar, Tudo que vocês possam imaginar eu desbloqueiei pro Miles, e pro Peter também, Opa, vem, 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 Toma, uh, mano, vocês viram esses golpes, esses golpes, mano, absurdos, Ué, posso te levar até uma ambulância, Vem, Uh, Ai papai, Vamos levar o meninão, Mano, sensacional, cara, tem um, galera, todos os vídeos de Spider-Man da campanha aqui no canal, Assistam aí, tá bom, Opa, E eu tô esperando muito, ansiosamente, A DLC Do game, tá galera, Tô esperando muito aí, a DLC Do jogo, eu acho que vai ser lançado, com certeza, Eu não consigo usar as asas, enquanto tô carregando pessoas, Chegar aqui, ó, Vai, Amém, Cara, eu tô achando muito lindo gente, esse traje, sério mano, Eu não consigo, olha na mão cara, o efeito que faz assim na mão, No peitoral dele, Cara, tá bizarro, e depois tem o, o Peter, Versão, Iron Man, Que eu vou mostrar depois pra vocês, Eu pensei que a gente tinha acabado com todos, Mano, sério, Eu pensei que a gente tinha acabado com todos, Ó, Toma, bebê, Olha aqui galera, ó, 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 Ô, louco, Credo, Olha a mão, Olha a mão do Spider-Man, gente, Top, Dizem que o chefe dele está vindo e quer me conhecer, Eu não vou esperar, Eu lamento, Vou quebrar a nossa promessa, Que, Mas eu vou revirar essa cidade, Pra te achar, O Marco achou que tinha machucado a filha dele, Por isso ele surtou, É, E agora eu consegui, galera, Finalmente acabar com todos os resquícios, Do Homem-Areia na cidade, Eu pelo menos, Acho, né, Que foi todos, Olha ali, Mano, O Mirém andando assim, É tão massa, ó, Recupera o cristal de areia, Ó, é uma missão principal, gente, Vamos lá acabar com todos, Esses cristais que estão aqui na cidade, E testando, O Miranha, De lata, Cheguei, galera, Olha, Mano, Olha isso daqui, gente, Olha a destruição que está rolando no mapa, Que rolou no mapa, né, Achei outro cristal, Mas, Cadê os meus amigos de areia? Não tem os amigos de areia do, 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 Do Miles, O que que vai rolar? É o último cristal, Quebrei, Que loucura, Véi, Mas o que? Ah, É um fantasma? Cadê você? Oxi, Ai, 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 Bugou, Olá, 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 Como que eu vou passar, Véi? Ah, passei, Onde você foi? Onde você foi? O cristal me levou até a mente do Marco, Tô na mente do Marco, Que loucura, Que loucura, Tá, mas eu não consigo pular aqui, Véi, Tá, tá meio estranho aqui, Vou pular, Ué, Ah, agora aqui sim, Olha, Que loucura, Tá, Tem que recuperar o cristal, Vai, Nossa, o miranha forte, Pegar uma pedra dessa, Pra quebrar tudo, Toma, Olha isso daqui, Galera, Toma, Bebê, Não, Miranha de ferro, Tá insano, Né, Olha, Uuu, Ai, 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 Papi, Mano, O choque é bom, Mas eu gosto quando ele pega o fogo, Assim, Tá ligado, Tá ligado, É o de perda aqui, Ó, Não, Insano, Né, Insano, Ah não, Ah não, Vem aqui, Aqui, Acabei com todos agora, Família, Pega, Joga ali, Quebrar tudo, Quebrei tudo, Olha o múmia aqui, Ó, Olha o múmia, Tá aqui, O tanto de cristal que a gente quebrou, Vai, Que loucura, A gente entrou na mente do Sandman, Do Homem-Areia, Muito louco, E gente, Sem dúvida, Uma das missões que mais me chamou atenção, Tipo assim, Mais marcantes, Foi a primeira missão do Spider-Man, Que a gente enfrentou o Homem-Areia, Velho, Aquela missão pra mim, Gente, Velho, Sem dúvida, Foi sensacional, Gente, Uma das missões mais impactantes, Assim, Ah, Tem vários momentos marcantes, Tem o momento do Spider-Man contra o Venom, Enfim, Vários, Né, Mas aquele começo, Tava muito insano, Família, Muito, Eu tô chegando, Gente, 500 metros, Eu vou entregar, Os cristais, Pra filha do, Do Homem-Areia, Velho, Não, Isso daqui, Isso daqui vai ser bizarro, Vamos ver o que vai rolar aqui, Bater a campainha aqui, Vai, Esse traje tá muito top, Ah, Eu vou deixar na frente da porta, A filha do Marco, Não, É a mãe da Kimia, É, Ela tá bem, Mas eu queria poder fazer mais, Talvez os amigos advogados do Pit, Possam ajudar a reunir essa família de novo, Deu boa, Ganhou até um troféu, Mano, Uh, Bom demais, E também, Galera, Tem, Ó, O Iron Spider, Tá, Mano, A gente pode criar estilos com ele, Olha o estilo, Galera, Do Iron Spider, Cara, Um mais bizarro do que o outro, Mas acho que o vermelho, É o mais sensacional, Aqui está, Ó, Cara, Que bizarro, Mano, Olha isso aqui, Iron Spider, Fica pulsando no peito dele uma luz, Ó, É, Branca, Vamos chegar aqui, Olha isso, Gente, Fica pulsando, Ou não, Sua impressão, Acho que é sua impressão, Que traje, Marrento, Velho, Ó, Ó, Ah, Esse Miranha tá muito insano, Eu quero que vocês comentem aí, Pessoal, Qual missão, Quer dizer, Qual missão, Não, Qual traje, Vocês gostariam de ver, Aqui no Miranha, Tá, Pessoal, A gente vai fazer umas missões de, Criminalidade, Missões de esconderijos, Bom, Opa, Vai, Volta, 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 Aqui, Ó, Jogou, Prendeu, É muito louco, Quando o Miranha faz isso, Velho, Prende os carros, É, Mano, É muito massa, Muito massa, Só uma baguncinha, Ah, E sempre falo isso aqui, Né, Galera, Isso aqui, Ó, Pra mim, Velho, Isso daqui, Mano, É muito louco, Ele flutuando na água, Cara, Muito massa, E sem, Olha como que fica a roupa dele, Gente, Quando eu, Por exemplo, Caiu na água, Ó, Caiu na água, Olha como que fica a roupa dele, Gente, Um vermelho mais escuro, Aí depois fica um vermelho mais forte, Quer dizer, Quer dizer, Mais claro, Pô, Mundo, É muito realista, Olha aqui, Olha aqui, Olha aqui, Olha aqui, Ó, E aí, Nossa, Esse golpe aqui, Tava com saudade dele, Viu, É mistura de miranha com, Com venu, Viu, Mistura de miranha com venu, Vai, Joga, Joga, Beleza, Reforços, Vai miranha de ferro, Como que vai ser, Poder aqui, Beleza, Dale que dói, Acabou, Ai, Vou abrir aqui, Que goli aqui, Que goli, E mais isso daqui, Uh, Acabei com tudo, Bebê, Chama, Vamos ver o que eles estão aprontando aqui, Vamos ver, Achar a próxima base, Ó, Bizarro, né, Tem um outro esconderijo que a gente vai caçar, Pessoal, Um outro, Vamos lá, Caçar o outro esconderijo, Clã, Hora de ir pro hotel, Uh, Vamos lá, Galera, Olha isso, Ó, Uns golpes que a gente faz, Mano, Tipo, Umas manobras no céu, Olha isso aqui, Ó, Acabei, Bem-vindo ao hotel dos caçadores, Todos os quartos tem decoração de selva? Meu Deus, Acho que eles não são bons de marketing, Segundo os redutos, Eles transformaram o prédio em um depósito de armas, Tá na hora de fazer uma faxina nesse lugar, Clã, Olha no mapa o tanto de inimigo que tem, É muito inimigo, Sério, Galera, É muito inimigo, Ah, Cara, Vou a milhão, Sem medo, Ó, Sem medo de ser feliz, Mano, Vamos mostrar a flora do, Do spider, De ferro, Cadê, Cadê esses pangalhé, Estão aqui? Ah, Eu vou usar a predade especial, Por si, É o Venom, Será ou não? Deixa eu ver, É o Venom, Cadê, Cadê? Fica muito pistola, Vai, Cava, Toma, Bebê, Toma, Bebê, Nossa, Mano, Golpe cabulhoso, Lá em cima tem veneno, Ó, Tá, Eu tenho que acabar, Nossa, Tem mais gente aqui embaixo, Cara, Tá infestado de, Tá infestado de caçadores, Mano, Ó, Nossa, Eu fiz aquele golpe na contra a parede, Velho, Aquela combada, Cara, Eu não tinha nem visto, Cara, Eu nunca tinha feito essa combada, Sério, De bater a contra a parede, É gente sensacional, É, 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 Eu tinha visto no trailer isso, Toma, Tem que se concentrar, Mano, Tem muita gente aqui, É, Outra vibe, Né, Galera, Quando a gente bloqueia tudo, Cadê, Aqui, Cara, Tem gente pra caramba, Ó, Nossa, Mano, Esse golpe, Eu achei sensacional, Vamos ver se tem mais uma outra coisa, Vou colocar na parede, Ó, Nossa, Mano, Sensacional, Velho, Pirei, Cadê, 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 Aqui já foi tudo, Eu acho que é aqui, Aqui embaixo, Ai, Lá em cima ali na parede, Olha, Acho que eles sabem que eu tô aqui, Toma, Ó, Nossa, Que bizarro, Agora eu já estou aqui, Ó, Eu, 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 Eu apremorei muito o personagem, Gente, Pô, Se não tiver DLC, Eu vou ficar triste, Hein, Mano, Olha aqui, Ai, Agora, O V não ataca, Mano, Eu vi pra vocês, Que agora, Se eu pegasse, E fosse enfrentar o V, Com a manha que eu tô, velho. Nossa, eu ia destruir muito, velho. Eu ia tentar... Não vou levar nem por morrer nenhuma vez. Ó. Nossa, que bizarro. Tá vindo gente com carro aqui, ó. Acabou. Agora eu jogo ali. Acabou. E acabou com esse aqui, ó. Olha, o tanto de caçador que tinha aqui... Eu arrebentei. Tá vindo do Prevent. Ai, mamute. Acabou. Acabou. Nossa, que loucura. Arquivo codificado. Arquivo codificado. Mas por nós sim. Você acha isso legal, pai? Roubar o patrimônio do seu filho? O único patrimônio que a vida oferece é a certeza de que você vai morrer. Você deixou a gente brigando por mim, Gareth. Mas eu vou pegar de volta o que é nosso. O que é meu. Ah, eu destruí, mano. Eu destruí, mano. Vamos continuar garantindo que eu não tenho a minha casa. Eu destruí, ó, o Miles aqui, ó. Por trás de... Ai. Eu destruí, galera. Eu destruí o que o Kriven deixou aqui. O lutando contra o Miles é insano. Dois Spider-Man é demais. Dois de ferro ainda, então. Olha os dois de ferro. Caraca. Animal. Boa, meu filho. Eu engulo isso aqui, ó. Gully. Vamos mirar ele, ó. Acabe. Cadê o Miles? Esquerda, foi o Miles. Vai, Miles. Cadê o Miles? Vai, Miles. Ó. Poxa, achei que eu ia dar o último golpe. Ah, arrogância. Acaba com todo mundo. Cara, que bizarro. Ah, ficou invisível. É um pangaré mesmo. Ah, cara. E como que tem tanto simbionte aqui ainda, né? Pela cidade de New York City. É bizarro, né, mano? Que cidade maravilhosa, mano. Mesmo cidade do GTA IV, né? Ah, cidadezinha do GTA IV. Que saudade, né, gente? Bizarra mesmo. Mas, bom, gente. Foi esse daqui nosso episódio de hoje de Spider-Man. Jogando com o Spider-Man de ferro. Cara, bem legal que a gente conseguiu acabar com os ninhos do Chama. E olha só. Ninhos do Chama. Do Chama, não. Do Sandman. Olha só. Tem pouquíssimas missões aqui pra fazer. Pouquíssimas mesmo. Eu pensei que ia ter mais coisa em missão secundária, né? E tudo mais. Tem umas coisas de missão aqui ainda, galera. O que eu vou fazer, ó. Tem umas missões disponíveis. É... Disponíveis. Querei fazê-las, tá? Algumas missõezinhas aqui. Nos próximos episódios. Mas hoje eu quis testar... Que calçada pequena! É. Eu queria cumprimentar aqui a galera. Hoje eu quis testar mesmo o nosso Miranha. Ó. De ferro. O homem de ferro. Literalmente. E é isso. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. E pra você não perder nadinha. Assista um desses dois vídeos que tá passando aqui na tela. Um abração aqui do papi. Fui. E... Tchau, tchau. Tchau.